Música Com vocês Os Vingadores Na Floresta Amazônica Música 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 poluição, degradação da natureza e muito, muito mais. O quê? Nós estamos sendo ameaçados por filões? Meu Deus, estamos em perigo. Tem que agir. Anjo da guarda! Anjo da guarda! Será que o que ele disse é verdade? Preciso mandar matar verdinho e a casa da rainha para ver o que está acontecendo. Mas, onde andará essa menina? Mata verdinha! Mata verdinha! Mata verdinha! Alguém me chamou? Alguém me chamou? Não acho, minha filha. Meu Deus! Que susto você me entregou, minha filha. Onde é que você andava que não me escutou? Eu estava brincando com os passarinhos e as plantinhas. Preciso que você vá à casa da rainha para ver o que está acontecendo. Olha, mamãe! A florentina é tão poderosa, tão vistosa. Sinto alguma coisa no ar. Sinto o perigo. No canto saltam os coelhos outra vez e o encerraram as orelhas do rumbi. É tarde e tarde, tudo boa, brilha, baixou e os corinhos cantam alto no rumbi. A senhora viu por aí o meu marido? Quem? O coelho. Não vi não, mas vi o outro mensageiro da florentina. Obrigada, estou com pressa. Quem é a senhora? Ora, sou a coelho, procurando o coelho. Ó, será que ele foi atingido por um papai? Coitado. Mamãe, posso dormir na casa da florentina essa noite? Pode sim. Amanhã cedinho estarei lá. Saiba que hoje você não vai à floresta brincar com os bichinhos. Você vai à casa da rainha. Adeus, mamãe. Fique tranquila. Vou direitinho para a casa da rainha. Vai, 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 vai. Os pés invertidos, lembram da vida. Onde casa? Onde casa? Meu amigo Curupira, como vai o senhor? Dona Marta Verde, estou muito preocupado. O que aconteceu? O homem está destruindo a floresta amazônica. Nossas peras de árvores estão sendo ameaçadas. Estamos em perigo. Temos que agir. Não desmaia não, Dona Marta. O momento é grave. Vi avisar a senhora para ninguém sair de casa. Oh, Dona Marta desmaiou de novo. Mas, Marta Verde, não tem medo, Dona Marta, como Curupira me rebote. Mas, Marta Verde, saiu agora mesmo e vai atravessar a floresta sozinha. Saiu? Que perigo. Parece que não esperava. Salva a minha filha. Vou agir agora mesmo. Me espera. Me espera, seu Curupira. Também vou atrás de Mata Verdinha. Venho, punho e pera, dupla. Sou a grande da palma. Pronto, folhas, garostei, frutti, 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 raiz. Dona Marta e vai ver, que é muito feliz. Pronto, folhas, garostei, frutti, frutti, raiz. Pronto, folhas, garostei, frutti, raiz. Pronto, folhas, garostei, frutti, raiz. Dona Marta e vai ver, que é muito feliz. Pronto, folhas, garostei, frutti, raiz. Dona Marta e vai ver, que é muito feliz. Subir, subir, bagulho subir. Subir, 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 subir. Subir, subir, subir. Subir, subir. Subir, subir. Subir, subir. Subir, subir. No canto, cantam os coelhos outra vez E o entretanto, as orelhas no pinto É da metade, tudo boa, filha, baixa E os corinhos cantam alto de pinto Alguém viu por aí, meu marido? O coelho! Ninguém? Meu Deus! Preciso achar o coelho, meu marido O senhor me pôr aí, meu marido? Não vi ninguém, dona coelho Preciso cuidar da rainha Ah, como é difícil ser antes da guarda Será que ele viu o meu marido? Não vejo nada, mas percebo sinais de violência Vindo de algum lugar Chegou a hora de ser herói Vou defender minha floresta Vou ser o herói Senhor Curupira, Senhor Curupira Me espera, mata verdinha está em perigo Senhor Curupira, sou emocionista Não vejo nada, mas percebo sua Destruirei toda a floresta. A água é que não falta aqui. Destruirei uma por uma. Destruirei esse país. Poluirei toda a terra. Destruirei todo o sistema climático desse planeta. Aqui não haverá mais nenhuma vida. Vocês viram o mundo pira? Então ele pensa que é um herói. Pensa que pode salvar essa floresta. Preciso fazer um plano para acabar com toda essa riqueza que há aqui. Oh meu Deus! O Thanos está na floresta. O que será de nós? Ninguém mais vem passear no bosque. Ninguém mais vem tomar sombra debaixo de nós. E agora? O que será de todos nós seres vivos? O que será de nossos rios? Nossos animais? Silêncio! Alguém viu por aí meu marido? A perigo por toda parte. Sozinho não só aparece a floresta. Tenho que pedir ajuda. O Thanos está na floresta. O Thanos está na floresta. Meu Deus! Mata verdinha! Mata verdinha! Onde está você? Todos estão assustados? Socorro! 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 Ela não sabe de nada. Coitadinha! Está na floresta! Ai, vem! Ah, como está bonita a floresta hoje. O ar cada vez mais puro. Será que vai chover? Já andei tanto, tanto Preciso chegar à casa da rainha antes da noite Vou descansar um pouco Essa é a floresta mais bonita do mundo Tudo marambá, não venha mais cá Que a mãe da criança te manda matar Tudo marambá, não venha mais cá Que a mãe da criança te manda matar Esse golpeiro está me enganando Vamos começar a batir Que matinha mais verdinha Começarei destruindo a rua Pensando bem, deixe-me ver Farei com que ela pense que eu seja bom Que estou aqui para ajudar na preservação dessa floresta Vou fingir que sou bonzinho e que sofre Ai, ai, ai Que gemido mais triste Alguém deve estar precisando de ajuda Ah, pobre de mim Ninguém vem conversar comigo Quem é você? Você é tão grande, tão forte Sou o Thanos Vim de muito longe de outra galáxia Vim com a missão de preservar a floresta O homem que mais provoca estragos na natureza Sabia? Você é muito legal Vou lhe contar um segredo Estou indo ao lugar mais bonito da floresta Lá vive a rainha da mata A minha mãe, dona mata verde Pediu para eu viver A dona Florentina Você é uma matinha verde muito especial, sabia? Obrigada Adeus, senhor Thanos Espero que faça um bom trabalho Tenho muitos motivos para isso de você, floresta Meu plano está dando certo Com meus poderes, irei acabar com você Mas, senhor Curumpira, você tem que entender Que não podemos acabar voltando sozinhos Ele tem o poder de destruir tudo Ele não precisa do corte do machado Da foice e nem do fogo O que fazer? O que fazer? O que fazer? Dica para mim, o que você tem a dizer Se a terra for ameaçada O que fazer? Chama os vingadores Se a guerra nos for declarada O que fazer? Chama os vingadores 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 Sou um agente secreta E espiã da equipe de super-heróis Vou dar a minha contribuição Para a salvação desta floresta Sou um homem agrado Grandes poderes Grandes poderes Trazem grandes responsabilidades Minha força é sobre o mundo Tenho a capacidade de agarrar nas paredes Esta floresta não pode ser destruída Precisamos de um plano de ataque Sou capitão americano Não tenho super-poderes Apenas reúne as melhores qualidades que um ser humano poderia ter Com a força Resistência Agilidade Reflexos Rápido Estamos diante De um evento Mais rico do planeta Temos que salvá-lo Eu, como a capitã América Tenho que contribuir Com a força A resistência E agilidade Posso correr por longos períodos de tempo Sem cansar Posso também pensar muito rápido Tenho uma ferramenta poderosa Que me torna invisível Sou um flash Estou preparado para defender os riscos do futuro Sou o príncipe do trovão Sou o monarca do céu Tenho habilidades e artes marciais Posso controlar a terra Sou o príncipe do trovão Sou o monarca do céu Sou o Thor Minha força é inimitada Sou selvagem Sou poderoso Algo em comum acontece comigo Sou o nome de ferro Como o meu nome já diz O ferro é meu forte Graças motivações Para o grupo dos super-heróis Sou a deusa do tempo O equilíbrio e a comunhão está em mim Sou a vida número um Da fada e da flor Eu descobri os planos de Thanos Ele me derrotou Viva agora do outro lado do mundo Através do oceanão menos naturais da terra Posso ajudar vocês Só destruiremos os Thanos Se reconhecemos a qualidade do outro Pois o Thanos tem poder destruir as mentes Estamos correndo em perigo Mas não dava para ter certeza Mas não dava para ter certeza Quero dizer que era Agora A verdade pode ser o que eu Quero dizer que era Agora A verdade pode ser o que eu Todos estão enfraquecidos Todos estão enfraquecidos E em que esse momento A casa da Florentina para destruir Meu Deus Meu Deus, os pingadores aqui na floresta Mas o que aconteceu com eles? Thor Homem-Aranha Flash Capitão América Hulk Meu santo cumpriram O que será de nós? Fala Há um Um Há um Um É Um Um Daqui não se vê nada Tantas coisas vão acontecer E nós não podemos perder Eu queria tanto ver Só se ficássemos aqui Boa ideia, boa ideia Estou tão nervosa Eu também, eu também Deve ser o anjo da guarda E se for o Tantos? Meu Deus, o Tantos não Ouçam, é a Florentina Socorro! Socorro! Vamos ajudá-la Isso não pode estar acontecendo comigo Meus poderes super invisíveis Não estão permitindo regular a máquina ambiental Preciso de força Preciso renovar a floresta O corte de uma chama foi-se um fogo a pente Vamos escondê-la Ela está em perigo O que é que há, meu país? O que é que há? Essa terra é tudo o que se planta O que é que há, meu país? O que é que há? Não pensei que seria tão fácil Tirei a força que me rodeia Dessa tecnologia super invisível Que é a Floresta Amazônica Desregulando o sistema climático Jornada Amazônica Tirei a força que me rodeia Comidas poder estavam, assim, de Amar-a-nos Comidas que nos encontrem Comidas, abençoe E Cosa Cândido, você está destruído. Me acompanhe, por favor. Tenho a força e a resistência. Cheguei para contribuir. Sai a dança! Com minha rapidez, te ganarei. Tomarei os homens conscientes. Venha, Tom. Estou preparado para você. O que você pensa que está fazendo? O poder da floresta está na capacidade de manter o ar úmido e em movimento. Pensou que iria atingir a mente do homem? Quero fazer um sem pedacinhos. O poder da floresta está na capacidade de manter os danos. Você está destruído, Thanos. Vamos desmontar sua maná. O poder da floresta está na capacidade de manter os danos. O poder da floresta está na capacidade de manter os danos. O poder da floresta está na capacidade de manter os danos. O poder da floresta está na capacidade de manter os danos. O poder da floresta está na capacidade de manter os danos. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que se balança no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que nitidão de insetos. Vê que grande extensão de mata, onde me pega. Fecunda e luminosa, é terna de mavera. Boa terra, jamais negou a quem trabalha. Ponte mata a fome, o teto te agasalha. Quem com seu suor, secunda e humidece. Levado o seu riscoço e é feliz e enriquece. Crianças, não haverá nenhum país como ele. E vida na grandeza, até a gente é nascista. O cheiro de Deus do mar. Feito mal que não me queimou. Tão levando a loucura. O país que é o cheiro de Deus do mar. Vem a luz levando, vem a mim morrendo, sem saber o que é plantar Afatando consciência, acima de paciência, afatando a minha identidade O vento tem descobertado, ninguém trabalha mais pesado, nas mãos que quis se enganar Vem o mar que não tem dúvida, não levando a loucura, no país que a gente não ama Vem o mar que não tem dúvida, não levando a loucura, no país que a gente não ama Vem o mar que não tem dúvida, não levando a loucura, no país que a gente não ama A CIDADE NO BRASIL 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 E as árvores, hein, gente? Quem serão as árvores, hein? Opa! As artistas! Eliane! Muito palma! Vem com ele, Eliane, com as crianças! A vergonha! O mesmo diálogo todo não era vergonha! Palmas para a Eliane! Opa, árvore! Nájela! Cadê você, Nájela? A Cárdenas, minha irmãs! Mônica! Cadê você, Mônica? A árvore! E a professora Valéria? Será que ela veio? Valéria! E Luciana! Palmas para a Eliane! Cadê a Luciana? Cadê a professora? Aê! E Mitinha? Será que é Mitinha? Vem, gente! Aê, vai aí! São as árvores! E a Florentina, hein? Quem será a Florentina? Quem é? A professora Rafaela! Arrm... Aê! Ai, agora ele grita! Ah, já tá! Não aguentou, não tinha olo! Isso! O Tãoz, o nosso diretor da escola, o Emerson! E a professora Terezinha Zacarias, será que ela fez alguma coisa nesse teatro, gente? Ela fez a abertura do teatro! A professora Terezinha Zacarias Será que acabaram todas as professoras? Será que a professora Ninho não fez mais nada? Hein, gente? E a professora Norma, será que ela veio? Cadê a produtora? Salve de palmas para a produtora! A idealizadora que criou todo esse teatro! Uma salve de palmas para a Norma! Parabéns a todos! Crianças, professores, funcionários! Ali, ó! É, momento de agradecer agora, né, gente? Vamos respirar! Vamos lá, vamos lá na frente receber os aplausos primeiro! Vamos lá! Pela homenagem aos formandos do segundo período! Parabéns, alunos do primeiro ano! Parabéns, professora Norma! Interessadora desse teatro! Muito bem! E agora é para te agradecermos, né, gente? Agradecemos a presença de todos e desejamos um feliz e abençoado Natal! Que o ano novo seja repleto de paz, alegrias e muita saúde para toda a família! Agradecemos a presença de cada um de vocês, a paciência para assistirmos esse espetáculo, com essa mensagem tão linda, precisamos mesmo proteger as nossas florestas! Muito obrigado, valeu, boa noite e ótimas férias! Valeu, família do Ceni! E aí? Obrigada! E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL